Nós temos, em determinados momentos, da nossa atividade político-patidária, temos algumas ações que devem ser levadas a sério e com muita responsabilidade. Hoje, eu trago um assunto aqui que talvez não fosse nem necessário tratar esse assunto da tribuna do Senado Federal. Dando tempo ao tempo, infelizmente, as coisas não acontecem. O Estado de Alagoas, um dos menores Estados da Federação, ou penúltimo, melhor dizendo, mas o Estado de Alagoas recebeu, nobre senador Paim, o beneplasto e a proteção divina. Apesar de todas as dificuldades, nós temos alguma coisa que chama a atenção do Brasil e do mundo, que é exatamente os nossos litorais. A cidade de Maceió se constituiu nesses últimos anos, uma cidade que cresceu, se desenvolveu, apareceu diante da sociedade brasileira. A ponto de 2005, no governo do então governador Ronaldo Lessa e no governo do presidente Lula, considerando que o meu Estado merecia um aeroporto diferente do que nós tínhamos e que foi totalmente construído dentro do processo de modernidade. com isso, cresceu consideravelmente o fluxo de turistas para aquele Estado. As empresas de viação aumentaram o número de voos e Alagoas, pelo turismo de praia, tem ocupado uma posição de destaque no cenário turístico do Nordeste. Pois, sem nenhum demérito para as bonitas praias que temos no Brasil, o litoral norte de Alagoas, o litoral sul de Alagoas e a cidade de Maceió têm sido alvo de muita atração por parte de quem gosta de apreciar uma bela praia. Pois bem, o aeroporto, como eu dizia há poucos instantes, senhor senador, foi um dos mais modernos do Nordeste. Com isso, sem dúvida nenhuma, aumentaram-se os voos. Mas eu tenho uma preocupação que está se generalizando no meu Estado. Em 2005, foi inaugurado. Alguns anos depois, poucos anos depois, começaram a surgir os problemas técnicos e de engenharia no aeroporto internacional Zumbi dos Palmares. Foi bem, senhor presidente. Hoje está uma coisa, sim, determinadamente degradante. Porque, nesse primeiro trimestre, aliás, nesse segundo trimestre do ano, nós recebemos mais de 550 mil turistas. Mais de 550 mil pessoas embarcaram e desembarcaram no aeroporto de Maceió. porque eu disse, nesse instante, senhor presidente, uma situação degradante. E nós pagamos taxas altas de embarque para a utilização dos assentos, dos equipamentos e do conforto dos aeroportos, nós pagamos uma taxa de embarque. Pois bem, todas as pontas, os finjes que têm no aeroporto de Maceió estão desativados há alguns anos. E sempre as cobranças para o Infraero, a Infraero. E agora eu me dirijo à Secretaria Nacional de Aviação Civil. Porque o mais grave de tudo isso, senhor presidente, é exatamente quando nós partimos do saguão do aeroporto para o embarque. Descendo escadas, com degraus ou escada rolantes, as pessoas idosas, as pessoas gestantes, as mães com as crianças no braço, sentem dificuldade de se locomover. E o mais absurdo que possa acontecer é exatamente para chegar até a aeronave. Nós voltamos aos primórdios de 30 anos atrás. Saí da parte interna do aeroporto para embarcar, apanhar o avião, a aeronave, a pé. Uma fila de pessoas andando na distância de 100, 200, 300, 400, 500 metros para apanhar o avião. Não se justifica esse tipo de atendimento, de prestação de serviço. Com isso, sem dúvida nenhuma, nós temos sentido que está havendo uma espécie de uma retração do fluxo turístico. Principalmente agora que nós vamos chegar na alta estação, se nós temos de janeiro até agora cerca de aproximadamente 550 pessoas embarcadas e desembarcaram no aeroporto de Maceió, com a proximidade do final do ano, esse número deverá dobrar. Segundo, com a alta do dólar, logicamente que o brasileiro está fazendo muito mais turismo interno do que externo. E o meu estado, a minha cidade de Maceió, ela atrai as pessoas. É uma cidade pacata, uma cidade bonita, com praias maravilhosas. Então, isso realmente chama a atenção e, ao mesmo tempo, nos faz ficar constrangidos. Constrange as pessoas, não, presidente. Gostaríamos de cobrar daqui, da tribuna do Senado Federal, que as empresas que dão manutenção nos equipamentos daquele aeroporto pudessem ser chamadas à responsabilidade para cumprir fielmente com a sua obrigação. Recentemente, o Jornal de Circulação no estado de Alagoas fez uma matéria chamando a atenção e, ao mesmo tempo, cobrando das autoridades do estado providências no sentido de vir à Brasília entrar em contato com as autoridades do órgão responsável pelo controle da aviação civil brasileira e, ao mesmo tempo, cobrar da empresa que cuida dos aeroportos, que tem o mais respeito e atenção com o estado de Alagoas, com o aeroporto Zumbi dos Palmares, que passou a ser aeroporto internacional e que nós voltamos aos primórios de 30 anos atrás. fazendo o embarque manual, andando, correndo, sujeito até a criar algumas dificuldades de tipo acidente. As pessoas que têm pouca mobilidade urbana, as pessoas que utilizam os cadeirantes, por exemplo, têm tido enorme dificuldade para embarcar. com essa razão, senhor presidente, e não querendo me alongar mais, considerando que já está no final da sessão, mas eu queria renovar e, ao mesmo tempo, chamar a atenção. ANAC fez um cancelamento de 23 aérea, 23 voos, aliás, foi ANAC, a TAM, comunica o ANAC, Agência Nacional de Aviação, o cancelamento de 23 voos internacionais e nacionais, que tinham como partida o destino a capital laguana desde 3 de setembro próximo passado. Esses pedidos de cancelamento, senhor presidente, começaram a ser solicitados desde março, porque não se concebe, é um descaso, é um desrespeito, é uma falta de consideração, não só com o Estado, mas com a população que utiliza o transporte aéreo e as instalações do aeroporto Zumbi dos Palmares. Aqui eu me dirijo agora diretamente ao ministro Padilha, gaúcho, companheiro de V. Exª, um homem que eu tenho muito respeito e consideração pelo seu trabalho, pelas suas ações, pelas suas determinações. Mas, ministro Padilha, é preciso que V. Exª cobre do Infraero o fiel cumprimento das suas obrigações. Se existe alguma empresa que mantém o que fornecer os equipamentos e que não prestam, que sejam cobrados dela a reposição de equipamentos capazes de atender a população. esse registro, Sr. Presidente, eu faço com muita tristeza, até porque considero relevante, mas, ao mesmo tempo, acho que seria, foi desnecessário, não havia necessidade de utilizarmos a tribuna do Senado para fazer essa cobrança. Mas o faço da tribuna e amanhã encaminharei um expediente ao ministro Padilha, cobrando as providências no sentido de que possa regularizar o funcionamento das pontes de embarque que existem no aeroporto, zumbidas, para o Brasil, todas quebradas. Não, não tem uma com defeito e outras, todas quebradas, todas sem funcionar. mas não é funcionando 30 dias, depois para 15, para a manutenção, não, funcionando zero durante alguns anos. E isso não pode mais continuar acontecendo. Por isso, Sr. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência e amanhã encaminharei um expediente ao ministro Padilha, reafirmando o que eu estou dizendo aqui da tribuna na noite de hoje e cobrando dele uma providência imediata para que a gente possa ter realmente condições de decência no desembarque e desembarque dos passageiros que chegam à capital do estado de Aragoas. Muito obrigado.